Simbora Campina Grande, a vaquejada do Brasil! Faço no palco um gramado e o repente me controla, na sanfona, na viola, o meu verso sai maneiro, na rima sou artilheiro, alegrando a quem é fã do cantador, a maçã, o boeta, sanfoneiro. Corrindo quieto, Corrindo quieto, Corrindo quieto, Corrindo quieto, vamos mandar um abraço pros estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Paragonhais, Mato Grosso, Paraná, Tocantins e Amapá. Aqui, Roraima e Bahia, que amazã da pão, esse hoje não promete pra faltar. Corrindo quieto, Corrindo quieto, Corrindo quieto, Corrindo quieto, Corrindo quieto, Corrindo quieto, Amarquia, Alagoas, Amazonas, Sergipe, Espírito Santo, Rondônia, que é o encanto, Ceará do Iguatu, no Rio Grande do Sul, gostei muito das meninas lá em Santa Catarina, passei mais de uma semana, e aqui vai o meu abraço pra turma pernambucana. Meu abraço pra Natal no Rio Grande do Norte, que rima com terra forte, do sertão ao litoral, Mossoró, terra do sol, os raios novos caibó, tem jardim no Ciritó, Santa Cruz e outras mais, terra dos Carnau Pass e do Al adventão, Bocó. Paraíba é terra boa, te artista é um celeiro, de Guarapira monteiro, o cabra não fica à toa Santa Rita, João Pessoa, Esperança, Bananenas, Pato e Sousa, Cajazeiras, Ararona é bom demais Bombal não fica atrás, seu passado é bem profundo e o maior São João do mundo Campina é grande, é quem faz Obrigado minha gente, por aqui vou terminar, um abraço a todo mundo, daqui eu quero mandar A nossa campina é grande, na Paraíba é a bar Ao meu amigo Genildo, que veio de Pernambuco, esse aí não é maluco e gosta de me escutar Genildo é popular e veio pra prestigiar O nosso DVD e todo mundo vai brincar Que a turma pernambucana não promete pra faltar Corrindo que é amor, corrindo que é amor Corrindo que é amor, corrindo que é amor Corrindo que é amor, corrindo que é amor Cláudio Coruja na guitarra, me preste bem atenção Marquinhos na percussão, esse ali é de primeira Na safona é cabaceira, já vai ver simprovisado Tem Danfranco e no teclado que toca com alegria Faísca na bateria, sai seguindo seu caminho No bocal tem o Carlinhos que eu quero apresentar Ao lado tem a Sandrinha, todo mundo vai olhar Eu vou lhe mostrar que meu repente é do macho Tem preto no contrabaixo, que esse aqui é de primeira Já falei do cabaceira e agora venho pra cá Essa é a de Zanja que veio para dançar Esse é o Paulinho que eu também quero mostrar Ali tá o Rangel, todo mundo pode olhar E essa aqui é a Jordânia Galega Espetacular Corrindo que é amor, corrindo que é amor Corrindo que é amor, corrindo que é amor Corrindo que é amor, corrindo que é amor Pra quem não me conhece, ocorre que a maçã é o nome meu Cabra que nunca morreu, nem tem medo de quem morre Tanto a boia como corre dentro da mata fechada Mais uma vez um abraço no verso Que agora faço pra toda a rapaziada Corrindo que é amor, corrindo que é amor Corrindo que é amor, corrindo que é amor E esse aqui é o meu lenço pra vocês eu vou deixar Tá até com minha foto, quem quiser venha pegar Que depois do verso rimado aí na frente eu vou jogar Corrindo que é amor, corrindo que é amor Corrindo que é amor, corrindo que é amor Obrigado minha gente, mais uma vez obrigado Um abraço a campina e paraíba o meu estado No verso improvisado, por aqui vou terminar Parque Maria da Luz, onde a gente veio cantar Na nossa campina grande que é espetacular Corrindo que é amor, corrindo que é amor Corrindo que é amor, corrindo que é amor Deixo aqui para vocês, olha o meu abraço apertado No verso improvisado que acabei de fazer Quem quiser meu CD, compre que tem garantia Forró e poesia, jota, macho e baião Beijo no coração e adeus até outro dia Obrigado meu filho da grande, obrigado, valeu, tchau